Olá meu povo, sou André Coruja, estamos aqui, estamos, estou aqui em Spils, que é uma comunidade aqui da Áustria do Tirol, muito bonita, parece que o verão já começou, climão, vou dar uma música só para a galera lá, aquela galera que pede essa música. Vamos lá. Todo menino é um pouco furopera, brincando de pera, pega, pega, ajuda, ajuda, cola, cola, có, coragem. Todo menino é um pouco furopera, brincando de pera para despistar o caçador, E se esconder entre as flores na aresta, deixando o ovo perdido na floresta. Das brincadeiras de criança terra, que sem pudor se suja de terra, menino levado, meio furopera, quem nunca teve curu vai pirar. Criança feliz é aquela que brinca, e demora, e demora, e demora, e demora, na hora de ir embora. O cavalo de pau nos sonhos alados, é um porco do mato caiporado. Por mais simples que seja, é por trás dos olhos que está a beleza, numa mente que torna o mundo bonito, Criança feliz é um porco do mato caiporado. 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 Onde mitos e lendas existem A boiuna pode ser o veleiro Vai trazer com a luz o tempo E levar pro fundo o adulto fingimento De que o falso é o verdadeiro De que o falso é o verdadeiro A boiuna pode ser o veleiro A boiuna pode ser o veleiro A boiuna pode ser o veleiro Obrigado.